Olá, bilingües! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas pra você aprender inglês. Então, se você ainda não conhece o canal, se inscreve. Eu te convido a se inscrever e conhecer o conteúdo que já tá postado aqui. Tem muito vídeo, tem muita dica boa que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, eu acredito que sim, vale a pena você conhecer esse canal e se inscrever aqui pra continuar recebendo os próximos conteúdos. E pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de algo que perpassa aí toda a nossa jornada de aprendizado, que é a questão da memorização de conteúdo. Como é que eu vou fazer pra memorizar? Será que eu vou aprender? Será que isso vai fixar na minha mente a ponto de eu conseguir fazer uso lá na frente? Eu vou ter aprendido isso aqui que eu tô vendo agora? Como é que eu faço? Como é que isso acontece? Então, eu vou falar pra vocês aí como é que foi pra mim e vou dar umas dicas de como vocês podem fazer que é o que eu faço agora e que tem funcionado. Então, lá atrás, quando eu comecei, eu utilizava o aplicativo de repetição espaçada chamada Anki. E esses aplicativos, eles te ajudam muito na memorização. Pra quem não conhece aí, é um aplicativo de flashcards. Você cria ali os cards e você vai estudando através daqueles cards. E eu quero mostrar pra vocês como é que eram os meus modelos de cards. Inclusive, esses cards, eles já estão disponibilizados aqui no canal pra quem tem interesse em adquirir. Então, eu vou mostrar pra vocês como eram esses cards. E caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. E esses cards, primeiramente, eu comecei com aqueles cards que são chamados bilíngues. E como é que são os cards bilíngues? Como é que eles funcionam aí? E os cards bilíngues, como o próprio nome diz, eles trabalham aí e funcionam com duas línguas. Que é o português e o inglês. Então, ele vai ter ali uma parte que está em inglês e vai ter tradução. Então, aí na tela, eu vou mostrar pra vocês como é que eram os meus cards, como é que funcionava aí. Vocês podem ver que tem uma frase de exemplo. Tem uma palavra destacada, que era a palavra que eu queria aprender. E no verso do card, eu tenho a tradução da palavra, que é foco daquele card. Então, assim, eram os meus cards bilíngues. E depois, eu vou ter também os cards monolíngues. mono, né, que é um só. Então, nesses, eu tinha só o inglês. Era um card que era 100% em inglês. E aí, esse card 100% em inglês, ele funcionava da seguinte maneira. Eu vou mostrar aí pra vocês na tela. Então, ele tinha aí a frente, que era uma frase de exemplo com uma palavra destacada. E aí, essa palavra destacada lá no verso, ela não vai ter tradução. Ela vai ter definição. Então, você coloca a definição dessa palavra em inglês. Por isso, o card monolíngue, porque ele vai todo em inglês. E aí, você tem também, eu gostava de colocar a transcrição fonética dessa palavra. E, em alguns casos, eu também gostava de colocar mais de uma definição. Se fosse uma definição mais fácil, uma definição que eu conseguia entender melhor, eu colocava até mais de uma para eu poder ver o card ali e saber que aquela palavra poderia ser usada em outros contextos também. Então, era assim que eu fazia para memorizar as palavras novas que eu via. E de onde eu tirava essas palavras, como é que isso funcionava? Eu via sério, eu via filme, eu lia bastante. Então, ali, eu conseguia as palavras para criar esses cards. Então, por um bom tempo, foi assim. Foi assim que eu fazia para memorizar palavras novas. Eu consumia conteúdo e eu criava esses cards aí, conforme eu mostrei para vocês. Então, se você é iniciante, está começando a estudar inglês agora, eu recomendo que você faça algo parecido. Talvez você queira pôr a tradução da frase inteira, pode pôr a tradução da frase inteira, mas destaca ali a palavra que você está querendo aprender. Também é bacana. Porque esses cards, eles funcionam em uma modalidade chamada I plus one. Eles são criados com essa base, que é quando você conhece a frase inteira, menos a palavra que você está procurando. Então, se você quiser pôr a tradução, pode fazer como eu aí, que não colocava a tradução. Também é válido fazer. O negócio é que isso aqui vai te ajudar a aumentar e muito o seu vocabulário. Vai te ajudar a memorizar bastante. E aí, gente, tem outros aplicativos de repetição espaçada. Não precisa ser só o Anki, por exemplo. Tem alguns outros aplicativos que podem ser inseridos aí dentro da sua rotina iniciante, ou se você até está um pouco mais avançado, também é válido o uso desse tipo de aplicativo. Porém, em algum momento, você vai sentir a necessidade de caminhar com as próprias pernas, por assim dizer. Você vai sentir a necessidade de abandonar alguns métodos para inserir outros métodos na sua rotina, que foi o que aconteceu comigo. Em algum momento, eu senti que eu precisava deixar de lado o Anki ali e caminhar por mim e fazer outras coisas para conseguir memorizar conteúdo de uma forma diferente, de forma que eu conseguisse inserir essa memorização no meu dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu vou contar para vocês como é que foi aí depois que eu decidi largar o Anki, né? Parar de estudar utilizando o Anki. Então, pessoal, eu vou falar aqui como dica, mas é o que eu faço e o que funcionou para mim. Primeiro, quando eu decidi que eu não ia usar mais o Anki para estudar inglês, eu fui diminuindo a quantidade de cards que eu colocava no aplicativo. Então, eu diminuí aí o Input para diminuir também o Output, que o Input é o que você coloca e o Output é o que você tira. Então, o Output é ali o que você estuda do que você inseriu. Então, eu comecei a inserir menos para ter menos coisas para estudar ali dentro. Como muita gente sabe aqui, desde o início, eu frisei muito a questão da leitura. Eu sempre li bastante e se você não tem esse costume, não tem esse hábito, eu te recomendo ir acrescentando aos poucos na sua rotina porque nessa parte aqui, a leitura vai fazer muita diferença para você na hora da memorização. Porque para mim, hoje em dia, se eu começo a ler um livro e encontro uma palavra que eu não entendi muito bem o significado, que eu ainda não conheço, eu vou tentar entender ali pelo contexto do que está acontecendo ali na cena que eu estou lendo. E aí, lá na frente, talvez essa palavra apareça de novo. Se ela aparece, o entendimento já dá uma melhorada. E aí, ela aparece uma terceira vez, eu já estou conseguindo memorizar melhor aquela palavra. Então, para mim, tem acontecido assim. Então, por isso que eu digo que a leitura é um diferencial muito grande aí na hora de você conseguir memorizar melhor as palavras que você está vendo no dia a dia. Visualizar o conteúdo que você está consumindo é muito importante, seja na legenda da série, seja ali no livro que você está lendo. Então, isso ajuda também na memorização, na internalização de frases novas, estruturas, palavras, enfim, ajuda. Porém, o que vai te ajudar mais ainda é você colocar para fora. Você consome, consome, consome e chega um momento que você tem que praticar, tem que colocar para fora e aí a gente parte para a prática de fala. E aí, gente, eu tenho uma recomendação para quem está muito no início e ainda não fala inglês, não tem ainda como iniciar essa prática de fala. Que você faça a leitura em voz alta, que você leia até mesmo os seus cards do Anki em voz alta porque isso te ajuda e não é pouco não, viu, gente? Porque eu lia todos os meus cards. Eu demorava na revisão de card do Anki porque eu tinha, eu fazia questão de ler tudo em voz alta para ver se eu conseguia memorizar melhor e eu acredito que isso me ajudou e muito. E aí, eu recomendo que vocês façam assim. Agora, se você já está mais avançado, você está aqui nessa parte em que você deixa de lado um pouco o Anki investe em outras atividades que você invista também na prática de fala e leitura. Atrele essas duas habilidades porque isso vai te ajudar e ajuda, gente. Por quê? Porque na leitura você está visualizando ali e na prática de fala você está praticando tudo aquilo que você visualizou. Então, vocês percebem aqui que essa questão do memorizar conteúdo ela vai muito além de você só ler um livro e tentar memorizar aquelas palavras ali ou de você ver uma série com legenda e tentar gravar aquilo ali a todo custo na sua mente. Você precisa criar sim uma base sólida de vocabulário mas aquilo que você consome em algum momento precisa sair precisa ser praticado e é com essa prática que tudo vai se solidificar na sua mente e você vai ser capaz de fazer uso do inglês de ter o domínio do inglês inclusive na fala. Então, pessoal no mais é isso que tem funcionado para mim é a prática do idioma além do consumo o consumo é muito importante mas que você pratique também você coloque para fora tudo que você vem aprendendo ao longo do tempo. Inclusive, no penúltimo vídeo eu mostrei para vocês a minha meta de leitura para o ano de 2024 estou tentando ler bastante e depois eu quero trazer um vídeo aí falando para vocês como eu consigo ler bastante ainda que eu não leia livros porque eu estabeleci uma meta de 12 livros mas eu leio muito mais do que isso e eu quero contar para vocês como é que eu faço como é que eu sempre fiz para ler bastante no inglês quero trazer um vídeo falando só disso em algum momento mas por hoje era isso que eu queria trazer para vocês aqui e se você gostou do vídeo gostou das dicas que eu falei aqui para vocês não esquece de deixar o seu like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder conteúdo e se você perdeu os últimos vídeos aqui do canal eu vou deixar eles passando aqui nos cards para que vocês acessem vocês retomem aí o conteúdo caso tenha perdido alguma coisa e eu vejo vocês no próximo vídeo e se inscreve no canal e se inscreve no canal